Pessoal, boa tarde! Hoje nossa aula de Técnica Dietética 1 será sobre frutas. Na verdade, os nossos dois próximos assuntos, eles estão na base tecnológica 7, que é o estudo das hortaliças e das frutas. Então, eu vou começar com frutas e nossa próxima aula vai ser sobre hortaliças. Vocês vão ver, vocês vão perceber que muita coisa se repete, muita coisa é muito parecido quando eu falar de frutas e de hortaliças. Até por isso mesmo que eles estão na mesma base tecnológica, que é a número 7 do plano de curso de vocês. Então, vamos lá! Primeiro, vamos entender, gente, o que são frutas. Então, quais são as definições de frutas baseado aí nos livros de Técnica Dietética que nós temos. A primeira definição fala, sim, que frutas são frutos de certas plantas com natureza pouposa, de aroma próprio, ricos em sucos e em açúcares, de sabor doce e agradável. Então, na verdade, frutas, né, elas fazem parte aí do reino vegetal, como vocês sabem. As frutas, todas têm uma polpa, né? As frutas, na grande maioria, aí são ricas em suco, tem açúcar, né? Nós já vamos falar um pouquinho que é a frutose e de sabor doce e agradável. Quando fala de aroma próprio, né? Nós podemos perceber que as frutas têm o seu aroma característico. Muitas vezes, se eu vendasse os olhos de vocês e desse uma fruta para vocês cheirarem, com certeza, a grande maioria ia acertar só pelo aroma, né? Só pelo seu cheiro, que é muito característico de uma fruta para outra. Uma outra definição que a gente tem fala, assim, fruta é a parte carnuda e comestível, né? Então, dá para comer, que envolve as sementes de plantas compostas de celulose e protopectina. Opa! Pareceram dois nomes aí diferentes para a gente, que é a celulose e a protopectina. Na verdade, o que são esses dois termos? São os nomes dados às fibras das frutas. Vocês vão ver que as frutas vão ser muito ricas em fibras, né? Que vocês já estão vendo em outras aulas. E nós vamos ter, vamos encontrar nas frutas, tanto fibra solúvel quanto fibra insolúvel. E eu já volto a falar um pouquinho dessas frutas, das frutas e das fibras que tem dentro das frutas e dos seus benefícios aí para a nossa saúde. Então, as frutas têm um aroma característico, têm uma polpa, né? Normalmente, todas as frutas têm suco. As frutas, elas vão ter esse sabor doce, algumas cítricas menos doce do que outras, né? Se a gente pensar numa fruta super azedinha, que é o limão, você pode pensar assim, nossa, é uma fruta que tem pouca frutose, Mara? Sim, com certeza, porque a frutose é um monossacarídeo, então é um tipo de açúcar, vocês estão vendo isso lá em carboidratos, e a frutose é conhecida como o açúcar das frutas, porque tudo que tiver essa terminação oze, né, significa açúcar. Então, glicose, frutose, lactose, sacarose, como estamos falando de frutas, estamos falando de frutose. Então, vocês vão perceber que algumas frutas vão ter mais carboidrato do que outras. As frutas podem ser consumidas cruas, devem ser, né? Vocês vão perceber que a melhor forma que a gente tem de ter um aproveitamento integral das suas vitaminas, dos seus minerais, dos seus nutrientes, de uma forma geral, e uma boa parte das frutas eu posso consumir com casca. Depois nós vamos ver o cuidado que devemos ter na higienização dessas frutas, principalmente as que são consumidas com casca. Valor nutricional das frutas. Será que as frutas têm nutrientes? Claro que sim, né? Muitos nutrientes. Aqui a gente dá para destacar as vitaminas, certo? Então, coloquei aí as vitaminas mais encontradas, vitamina C e vitamina A. Falando já das vitaminas, é importante vocês verem a diferença, né? Vitamina C, uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, que se perde na água. E a vitamina C é uma vitamina muito sensível, né? Que não resiste à luz solar, à luz, que não resiste também ao calor, não resiste ao oxigênio. Então, as frutas ricas em vitamina C devem ser consumidas logo, devem ser consumidas cruas, né? Porque se passarem para o calor, vão perder aí a sua quantidade de vitamina C. E a vitamina A, né? Bem diferente, já é uma vitamina lipossolúvel, que forma ali o ADEC, que a gente fala, vitamina A, D, E e K. Já é uma vitamina mais resistente, que não se perde, que eu tenho melhor aproveitamento, né? Então, é uma vitamina super interessante. Temos minerais, temos carboidratos. Então, se alguém falar, nossa, fruta tem valor calórico? Ou se tem? Claro que tem. Depois a gente pode até consultar na tabela um valor calórico de algumas frutas. E esse valor calórico, gente, ele vai se dar principalmente, pessoal, por causa da quantidade de carboidratos que tem essa fruta. Então, aí vocês podem pensar na frutose, que é o carboidrato mais encontrado nas frutas. Então, vocês podem tirar uma certa conclusão. Frutas mais doces acabam sendo mais calóricas, tá? Então, aí a gente vai colocar que tipo de fruta. Banana, uva, manga, frutas extremamente doces, gostosas, né? Na verdade, banana, manga, pouco suco, certo? Maior concentração de frutose acaba sendo mais calórica. Na verdade, frutas não são, assim, uma fonte significativa de gorduras para nós. Salvo algumas frutas mais ricas em lipídios. Mas é um grupo só, um grupo pequeno. Podemos destacar aí, por exemplo, abacate, oleaginosas, as castanhas, né? Então, poucas frutas vão ser ricas em gorduras. Mas mesmo assim, gente, um lipídio saudável, uma gordura de origem vegetal, não tem colesterol. Então, extremamente importante, né? Esse consumo aí das frutas. Fibras, né? Fibras, bastante fibras. A diferença aí principal da fibra solúvel e da fibra insolúvel, primeiro estão nos seus benefícios. E também, gente, como que eu consigo separar, né? Tentar definir aí essa fibra solúvel da fibra insolúvel. Vocês podem pensar que a fibra solúvel, de uma forma geral, é aquela fibra que está dentro da fruta, na sua polpa, no interior da fruta. E a fibra insolúvel seria aquela fibra mais dura, né? Aquela fibra mais firme, que geralmente está na casca das frutas. Então, as frutas que eu consigo comer a casca, vamos pensar numa maçã, numa pera, eu consigo aí tanto as fibras solúveis, quanto as fibras insolúveis. E como eu falei pra vocês, pouca proteína, né? Fruta não tem uma quantidade significativa de proteína, porque não é fonte de, tá? Isso vai ficar lá pra carnes, ovos, leguminosas, outro assunto. Mas frutas não tem uma quantidade significativa de proteínas. Não estou falando que é zero de proteínas. Isso é muito importante que vocês gravem, que vocês percebam. Mas tem pouca proteína. Classificação das frutas. Existem duas formas que nós encontramos de classificar as frutas. A primeira está aqui nesse slide que vocês estão vendo, né? Que esta classificação que existe vai ser de acordo com a qualidade da fruta, com a aparência da fruta. A segunda classificação, eu coloco pra vocês no próximo slide, mas vai ser de acordo com a quantidade de carboidrato que essa fruta apresenta. Então, vamos primeiro entender essa classificação das frutas, que é de acordo com a sua qualidade, com a sua aparência, tudo bem? A gente pode classificar em quatro tipos. Fruta de qualidade extra, de primeira, de segunda e de terceira. Claro que vocês podem pensar que uma coisa puxa a outra e as frutas, quanto maior qualidade elas vão ter em termos de aparência, elas acabam sendo mais caras, tá? Então, tem um preço maior. Quando eu coloco aí as frutas de qualidade extra, são as frutas perfeitas. Olha o que fala. Elevada a qualidade, sem defeitos, bem desenvolvida e madura. Não é permitido manchas ou defeitos na casca. Então, é uma fruta linda, tá? Por que que é interessante vocês saberem, gente, que existe esse tipo de classificação aqui das frutas? Porque vocês vão trabalhar, por exemplo, em uma UAM, uma unidade de alimentação e nutrição. E vocês vão precisar, talvez, fazer um evento, receber pessoas importantes, fazer um almoço para diretores, para gerentes, ou fazer uma festa lá da empresa e o seu gerente fala, eu quero frutas perfeitas, lindas. Não importa que sejam mais caras. Você vai ligar, você vai entrar em contato com o seu fornecedor, vai mandar um e-mail para ele, vai falar assim, olha, por favor, eu preciso de frutas de qualidade extra. Perfeita. Frutas de primeira, né? São de boa qualidade, também são tolerados pequenos defeitos. Se a gente pega, por exemplo, aquela maçãzinha que vem no saquinho, maçãzinha da Mônica, é uma fruta de primeira. Foi feita uma seleção, né? Para elas estarem ali, mas ainda eu vejo alguns defeitos. as frutas de segunda, gente, por incrível que pareça, as frutas de segunda são aquelas colocadas para a gente ali no supermercado, expostas para a gente escolher, pesar, comprar. São frutas de segunda, nem por isso estou falando que são ruins, mas tem uma qualidade mais inferior em termos de beleza, não são tão perfeitas. Olha o que fala aqui, boa qualidade, então sabor é bom, tudo mais, mas tem defeitinhos na cor, desenvolvimento e formação. São todas do mesmo tamanho? Não, né? Podem ter essa diferença aí. São tolerados pequenos defeitos e pequenas manchas, mas não rachaduras. Então, essas frutas não estão estragadas, né? Elas só não têm um certo padrão e geralmente por isso também o custo delas é bem mais acessível. E as frutas de terceira? As frutas de terceira, gente, são aquelas frutas que não estão num estado mais perfeito para consumo, principalmente como frutas. Já possuem rachaduras, já estão mais amolecidas, mais amolecidas, mais maduras. Então, são frutas, as frutas de terceira, aquelas frutas que a gente fala que são destinadas para fins industriais, para fazer uma geleia, para fazer uma compota, uma coisa que não haja necessidade que essa fruta esteja perfeita, esteja bonita, com uma aparência bonita, ok? Vamos prosseguir para outra classificação que eu comentei com vocês. Aqui se dão três classificações, que é de acordo com o teor de carboidrato que essas frutas têm. Nós vamos ter frutas de 5 a 10% de carboidrato, essas que eu coloquei para vocês, frutas A. Frutas B, de 15 a 20% de carboidratos, com certeza frutas mais doces, mais calóricas, calóricas mais também com relação a A. E as frutas oleaginosas? As frutas oleaginosas, o que se destaca nelas? Os lipídios ou as gorduras totais, tá certo? Exemplos que eu coloquei para vocês. Amêndoas, avelã, castanha, caju, nozes e o abacate, tá? Lembrando que são gorduras boas, pessoal, são gorduras importantes, são gorduras de origem vegetal, não tem colesterol, porque colesterol é uma gordura exclusivamente de origem animal. Perfeito? Tudo bem até aqui. Estrutura das frutas. O que dá firmeza nas frutas, né? Primeira coisa que eu queria comentar com vocês aí é a fibra. Ou seja, a celulose que essa fruta tem dá consistência à fruta. À medida que essa fruta, ela vai amadurecendo, né? Começa a haver uma alteração na sua fibra. Então nós temos lá a pectina e a celulose. Eu já vou falar um pouquinho da pectina exclusivamente, mas na verdade, à medida que essas frutas vão ficando mais maduras, vai mudando, né? A quantidade dessas fibras e vai alterando automaticamente a consistência dessas fibras também, tá? Os ácidos orgânicos. Descobriram os ácidos orgânicos são aqueles ácidos que dão sabor às frutas. Então aqui nós temos ácido málico, ácido tartálico, cítrico, oxálico e benzoico. E cada um corresponde, né? Ao sabor dessa fruta. Vocês podem começar a observar, é muito importante que vocês comecem a parar um pouquinho, ler rótulo de alimentos. Aqui a gente lê rótulos de sucos de frutas e tal. E vocês podem encontrar esses nomes, né? Provavelmente em alguma caixinha de fruta, tá? Que não é muitas vezes a fruta integral, tá? Ela tem um pouco dessa fruta. Ah, mas como eu consegui um sabor assim perfeito de uva? Ah, porque tem ali o ácido tartárico, que é do sabor da uva, mas foi industrialmente colocado ali, tá? Então isso é muito importante. Pequitina, que eu ia comentar com vocês, que é o outro tipo de fibra aí que nós temos. A pequitina, ela é muito importante para a formação da geleia. Então quando alguém faz uma geleia e é possível fazer uma geleia inclusive caseira, nós temos, né? Que pensar em frutas que são mais ricas em pequitina. Por quê? São frutas que vai formar aquele gelzinho característico de uma geleia. Então nós temos três etapas aí dessa fruta. Nós temos uma fruta ainda verde, que não tem pequitina. Eles chamam de pro-pequitina ou pro-to-pequitina. Ah, vai dar certo fazer uma geleia com essa fruta que não tem a pequitina ainda? Não vai. Não vai formar o gel. Aquele gel translúcido, aquele gel característico de uma geleia. Depois nós temos as frutas maduras, que estão no ponto, estão ideais aí para fazer a geleia, porque são ricas em pequitina. E depois, frutas maduras demais. Frutas maduras demais também não servem mais para a geleia. Eu posso usar, por exemplo, para doces, mas não mais para a geleia. Porque daí eu também não tenho mais a pequitina, pessoal. Eu tenho o ácido péctico, que não geleifica. Não dá o formatinho de gel, de geleia, tá? Coloquei para vocês frutas ricas aí em pequitina, para vocês saberem, certo? Que são, na verdade, as frutas que mais vai ficar boa de fazer geleia. E quem sabe numa aula prática é nossa e mais para frente a gente faça geleia. Muito legal. E uma coisa interessante, uma outra coisa bastante interessante é a lignina, tá? Que aquilo que está presente em algumas frutas, coloquei para vocês como, por exemplo, as raízes do abacate. Às vezes você parte o abacate, você vai comer, você percebe que tem umas raízes. Tem no mamão também, né? Tem na banana, parece aquele fio que a gente tira dela, assim. Isso é lignina. É só uma questão de curiosidade, mas é uma parte dura da fruta que não vai mudar pela coxão. Então, não vai amolecer se eu cozinhar. Então, na verdade, eu devo tirar para não comer mesmo, porque é uma partinha dura que está ali na fruta. Pigmento das frutas. Aqui, vocês vão observar na aula de hortaliças que os mesmos pigmentos que eu tenho nas frutas são os pigmentos que eu tenho nas hortaliças. É muito legal isso, tá? Os mesmos nomes, não dá para a gente confundir. É muito interessante. Vou ler para vocês os nomes desses pigmentos. Antocianinas, antoxantinas, os carotenoides, a clorofila, tá? O tanino já falo dele. Na verdade, os pigmentos são os responsáveis pelas cores das frutas. Com certeza, vocês já pensaram, ah, clorofila verde. Gente, né? É mais conhecido. Tem suco de clorofila, por exemplo. Mas também é legal que vocês conheçam os outros nomes, tá? Antocianinas, que é o primeiro que vocês têm aí. É o que vai dar a cor da fruta mais arrocheado. Aquela cor vermelha. Então, vamos pensar nas frutas. Uva, antocianina. Goiaba vermelha, antocianina. Morango, antocianina. Tudo que vocês pensarem nessa cor. Avermelhado e arrocheado, antocianinas, tá? Uma dúvida que vocês podem ter. Uma mesma fruta pode ter dois pigmentos? Sim, podem ter, né? Muitas vezes de fora e de dentro. De dentro e de fora, tá? Antoxantinas. São aquelas cores que as frutas têm? Nem esbranquiçadas. Não chega a ser um branco, né? É uma cor meio incolor. Então, vocês pegam ali o abacaxi, né? Aquela cor do abacaxi. Que às vezes é meio esbranquiçado. Dentro de uma maçã. A cor da pera, né? A casca é bem verdinha e tal. Mas dentro não é uma cor esbranquiçada. É a antocianina. Os carotenoides, né? Amarelo e laranja. Então, aqui vocês podem pensar na cor laranja mesmo. Algumas frutas. Uma ameixa. Uma própria laranja ali. As cores amareladas que tem as frutas. E o verde é a clorofila. Na verdade, gente, com relação às frutas, eu não vou ter muito uma alteração de cores. Eu não vou encontrar muito uma alteração nesses pigmentos. Vocês vão perceber uma maior alteração nesses pigmentos na nossa próxima aula. Quando eu falar de hortaliças. Por quê? Porque as hortaliças, eu posso, muitas delas, levar para a cocção. Passar as hortaliças pelo calor. Então, vocês vão ver que o calor altera. Que o meio ácido altera. O meio alcalino altera. Então, é bem interessante. Porque dependendo de como está, por exemplo, a água que você vai cozinhar a sua hortaliça. Pode alterar a cor da sua fruta. Da sua hortaliça. Pode alterar o pigmento dessa fruta. E o tanino? O tanino, ele também, ele, na verdade, tem a ver com a cor. Porque o tanino, da mesma forma, ele vai estar presente nas frutas. Mas também vai estar presente nas hortaliças. Os taninos, eles alteram a cor quando eles são expostos ao oxigênio. Então, você vai cortar uma fruta. Vou cortar uma maçã. Deixei a fruta lá. O que vai acontecer daqui a pouco? A fruta está escurecendo. Ela se escureceu. Ela se estragou? Não, gente. Mas ela está escura. Ela está numa cor que a gente não está acostumado. Que não era para estar. Então, a gente estranha. A gente, às vezes, não tem muita aceitabilidade. Essa fruta escura. Que alterou a cor. Então, uma dica aí que a gente acaba vendo. E que foi descoberto. É que se eu colocar nessa fruta. Agora que o nosso assunto é fruta. Pingar aí uma coisa ácida. Um limão. Uma laranja. Um abacaxi. Eu não vou ter essa alteração de cor. Por isso que é muito interessante. Na salada de frutas. Que é uma preparação muito comum. Que a gente faz. Faz em Luan e tal. Nós é colocarmos o suco de laranja. Porque o ácido do suco não vai deixar provocar. Vai segurar um pouquinho esse escurecimento aí das frutas. Quando nós formos estudar infusos e bebidas. E vamos estudar lá o café. Vocês vão ver que o café é uma substância que também tem tanino. O chá também tem. Tem muita gente que toma chá mate com limão. E se eu perguntar para essa pessoa. Uma pessoa bem mais observadora. Vou perguntar para ela assim. Nossa. Quando você põe o limão. O que acontece? Ah. Além do gosto do limão. Que vai mudar. Vai modificar o chá. Vocês vão perceber que tem alteração de cor. Né. Porque eu tenho tanino naquele chá. A hora que eu coloco o limão. O que ele vai fazer? Ele vai clarear o chá. É o mesmo processo que nós temos aqui. Quando eu coloco o ácido em uma fruta que tem tanino. Que se escurece aí. Quando exposto. Né. A luz ou ao oxigênio. Quando eu conservo frutas. Né. Nós temos que pensar nisso. Inclusive depois vocês vão ter uma atividade. Para vocês pensarem. Planejarem. Sobre o recebimento e o armazenamento de frutas dentro de um restaurante. Dentro de uma merenda escolar. Dentro de uma UAM. Né. Que é um restaurante de uma empresa. Ou dentro de uma UND. Que é uma unidade de nutrição dietética. Que é um restaurante de um hospital. Como que eu faço esse recebimento. Essa conservação das frutas. Como que eu armazeno. Então vai aí algumas dicas para vocês. Mas nada melhor do que vocês sempre se ampararem nisso. Com a CVS. Né. Com o código de vigilância sanitária. Para vocês nunca errarem. Né. Estarem aí sempre certos dentro das normas aí. Bom. Eu posso deixar frutas a temperatura ambiente? Posso gente. Posso. Mas elas vão durar menos? Vão também. Tá. Então a refrigeração. Ela é um processo que ela segura mais. Essa ação das enzimas nas frutas. Que vai causar o amadurecimento dessas frutas. Então muitas vezes se eu não tenho como deixá-las estocadas em refrigeração. Eu preciso deixar a temperatura ambiente. É muito importante eu saber pedir essas frutas. Que elas não cheguem já para mim tão maduras. Certo? Que elas aguentem aí de dois a três dias sem estar sobre refrigeração. Sem se deteriorar. Sem amadurecer demais. Né. Sem passar do ponto como a gente fala. Eu já trabalhei dentro de um departamento de merenda escolar. Que eu não tinha refrigeração para as minhas frutas. Então eu precisava que os meus pedidos de frutas fossem assim bem pontuais. Então eles chegavam para mim segunda, quarta e sexta. Tá. Porque eu precisava aí ter um consumo dessas frutas. Porque eu não tinha geladeira. Né. E nem uma câmera fria. Que seja uma câmera refrigerada. Para armazenar essas frutas. Então por exemplo. A fruta que chegava para mim sexta. Ela tinha que chegar boa, firme. Para ficar lá. Sábado, domingo e eu só usar segunda. Né. Então eu sempre tinha essa coisa de dois dias. Né. De tempo aí. Para colocar essa fruta em uso. Se eu tenho gente. Como refrigerar. Né. Como colocar numa câmera fria. Que nada mais é do que uma geladeira maior. Né. Gigante. É melhor. Tá. Posso congelar. Posso. Vocês sabem que sim. E pensem que também hoje existem as frutas desidratadas. Também existem as frutas liofilizadas. Que é um método muito mais novo e tal. As frutas desidratadas. Como vão sofrer a ação do calor para perder a água. Com certeza eu vou perder a vitamina C. Tá. Que é a que eu tenho certeza. Uma vitamina hidrossolúvel que eu vou acabar perdendo. Mas nem por isso. Elas não deixam de ser importantes. Ou não podem ser consumidas. Devem também ser consumidas. O que eu tenho que pensar quando eu armazenar a minha fruta, gente? Evitar que ela se desidrate. Evitar aquela amadureza demais. Evitar contaminação por bactérias. Frutas também. Pode ter muito aí o contato com o bolor. O fungo. Tá. Então toma cuidado. Vocês já devem ter aprendido que não entra nada de madeira dentro da minha cozinha. Ah, o meu fornecedor chegou lá com banana na caixa de madeira. Chegou fora da cozinha. Né? Ao entrar eu vou virar essas frutas em monoblocos plásticos. Em caixas plásticas vazadas muitas vezes para eu conseguir uma melhor circulação do ar aí nessas frutas. E se eu tenho câmera fria? Câmera fria. Nunca, nunca diretamente sobre o chão. Sempre em paletes, né? Para que não tenha contato com o chão. Muitas vezes, gente, eu não tenho monobloco, vou pôr em saco plástico. Nunca encostado diretamente a parede. Né? Então sempre para ter um fluxo aí de ar. Essa é a melhor forma de armazenamento das frutas. Antes, queria comentar só uma coisa aqui com vocês. Não sei se eu tenho mais ali para frente, mas já quero falar já. É importante que quando a gente for fazer a higienização dessas frutas, as frutas, gente, todas. Se eu for consumir cru, eu não, eu preciso clorar, tá? Então elas têm que passar pela solução de hipoclorito de sódio. A CBS prevê isso. Está lá, certo? Então eu não posso comer alimentos crus sem usar essa solução sanitizante, né? Sem deixar elas aí, elas vão ser lavadas. Depois elas vão ficar nessa solução clorada, a grande maioria aí por 15 minutos. Vou repassar numa nova água, para daí poder colocar essas frutas para servir. Ah, Mara, existe uma única forma, uma forma que eu não precise fazer, né? Essa solução de hipoclorito, deixar essas frutas submersas aí, esse tempinho no cloro, existe. Quando você for passar essa fruta por alguma cocção, tá? Ah, eu vou fazer um doce de banana. Não preciso clorar, porque essa banana vai ao fogo e vai sofrer cocção, certo? Do contrário, eu preciso clorar. Consumo de frutas, gente, frutas vai bem em qualquer hora, né? Qualquer hora do dia, muitas vezes de qualquer forma. Então nós temos aí, pode ser de manhã, fica legal no lanchinho da manhã, no lanchinho da tarde. Muitas vezes como sobremesa, tem gente que gosta de chupar uma laranja, uma mexerica, um abacaxi, depois do almoço, né? Depois do jantar, no lanche da noite. Às vezes não posso, posso não comer a fruta, mas posso fazer um suco dessa fruta. É muito importante, porque o guia alimentar preconiza, gente, a ingestão de três a quatro porções de frutas, pelo menos ao dia. Então é muito importante a gente consumir. Sempre a mesma? Não, né? Vamos incluir assim na nossa alimentação a variedade das frutas. As que você tem mais contato, as que você tem mais acesso, as que não... As frutas que estão dentro da safra, estão na sua época, não estão num custo muito elevado, né? Isso é muito importante, mas preciso consumi-las. No que usar frutas em técnica dietética? Ah, se não souberem isso. O que fazer com as frutas, né? Qual a aplicabilidade delas em técnica dietética? Então coloquei algumas aqui pra vocês. Os refrescos, né? Refresco eu lembro Chaves, né? Mas é refresco porque ele é diluído, tá, gente? Suco, na verdade, é quando ele é integral. Então refrescos, sucos, saladas, uma rúcula com manga, uma salada com abacate. Ah, mesmo, pessoal, podemos pensar no guacamole. Guacamole. Sempre erro quando eu falo. Meu filho ama. Sorvetes, né? Tanto picolés quanto outro tipo de sorvete. Vitaminas com lente, né? Geralmente as vitaminas mesmo, ela tem uma mistura de mais de uma fruta. Posso fazer um purê de fruta. Pensando aí, por exemplo, em pessoas que têm algum problema com a consistência dos alimentos, talvez não consiga morder a fruta, né? Quebrar essa fruta. Mas essas pessoas, elas podem comer o purê amassadinho, tá? As crianças, os bebês. Então são formas aí de aplicação em técnica dietética. Posso passar frutas pela cocção? Claro, né? Eu comentei com vocês que a melhor forma é nós consumirmos as frutas cruas. Elas muitas vezes entram nas UANs, nas unidades de alimentação e nutrição, como sobremesa. Como sobremesa aí pra gente consumi-las cruas. Mas posso fazer cocção, posso fazer fruta assada, tô no churrasco lá, ó, abacaxizão assado. Hum, delícia! Posso fazer aí banana assada, maçã. Posso fazer os bolos, que de uma certa forma vão pros fornos. Coloquei aí compota de frutas, goiabada, doce em massa, né? Que é goiabada, bananada, a geleia e frutas secas. São exemplos de frutas que passaram pelo calor, né? Que passaram pela cocção. Tamo terminando já, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho aí as porções e os percápitas de fruta. Geralmente aqui fruta, porção e percápita vai acabar tendo o mesmo significado, né? Porque a gente consome as frutas, na sua grande maioria, cruas. Então as frutas, se eu consumi-las de uma forma natural, né? É interessante que a nossa porção, ela vai de 120 a 150 gramas. Pessoal, eu quero fazer uma observação aqui, tá? Muito importante. Essa questão aí de percápita e porção, eu dou pra vocês uma ideia, né? De como elas, como pode ser. Mas lembrando que cada instituição vai definir a sua porção e vai definir o seu percápita. Então isso daqui pode variar muito, tá? É uma ideia, uma sugestão de quanto usar. Ah, mas eu trabalho numa determinada empresa. Lá a porção é outra. Ponto final. Ah, eu trabalho num determinado hospital. Ah, lá a porção é outra. Então isso é uma coisa que pode variar. Então vocês precisam saber disso que eu posso variar, tá? Sucos, né? Geralmente é um copo aí, 200 ml. Ou seja, os sucos mais ácidos, coloquei aí limão. 10% do limão. O resto eu vou ter que completar com água e açúcar, né? As vitaminas eu posso servir em copos maiores, né? Que geralmente aí eu posso colocar mais do que uma fruta, tá? Se for uma geleia, 20 gramas. Sabe, geralmente a gente vai pra hotéis, né? E já tem a porçãozinha da geleia ali certa pra gente. É aquilo ali. Compotas, 120 gramas. Um doce, uma compota. Frutas com queijo. Por exemplo, uma goiabada com queijo. 40 gramas da fruta. E os outros 40 pode ser do queijo. Salada de frutas. Um potinho maior aí, de 120 a 150 gramas. Tá? Então são sugestões que eu coloco pra vocês. O que que vai determinar a qualidade dessa fruta, gente? É de onde ela vem, né? Na verdade, desde o seu plantio lá. Isso vai ajudar a determinar se essa fruta tá melhor, tá pior. Tá? Então a colheita, a safra, o transporte. Nossa, ficou um tempão sendo transportada. Vai se estragar, né? Como ela vai ser armazenada. Quanto tempo eu tô estocando. A que temperatura. Aí que eu falo a proteção natural, né? Faltou um L aí. É a questão de frutas com casca, por exemplo. Tem muito mais resistência, né? Pensem num abacaxi. Pensem numa melancia. São frutas que tem mais resistência. Porque tem a sua própria proteção natural. E o que eu comentei com vocês. A finalidade pra que que ela se destina. Né? Isso vai muito, gente, de acordo com a necessidade da gente. Ah, eu preciso de uma fruta boa, bonita. Pra comer como fruta. Essa é minha finalidade. Ah, não. Eu preciso de uma fruta pra fazer doce. É uma outra finalidade. Tem que tá perfeita? Não. Tá? Então isso vai determinar muito aí também a qualidade das frutas. Aqui é um exemplo bem curto de fluxograma. Que depois vocês vão detalhar pra mim. De hortaliça e de frutas. Tarefas aí pras nossas aulas. Então lavar em água corrente. Deixar essa fruta em água clorada. E por clorido de sódio. Por 15 minutos. O que são esses 200 ppm? Tá? É parte por milhão. Então hoje em dia eu posso comprar o cloro. Ele tanto em pó quanto ele em líquido. Tá? E geralmente mesmo já na sua embalagem ele vem falando. Olha, pra tantos litros de água você vai usar tanto do cloro. Ou pó ou líquido. Enxago em água corrente. Então eu deixo. Cheio aos 15 minutos lá. Vou repassar essas frutas em água corrente. Se é uma fruta que eu preciso cortar. Se eu vou servir fatias e tudo mais. Cortar e montar. Manter sobre refrigeração. Então eu coloquei uma temperatura aí segura de até 10 graus. E pra finalizar nossa aula. Fica aí uma dica pra vocês. Muito importante de consumir frutas. As frutas que vocês mais gostam. As frutas que estão na época. As frutas da época tem um preço mais acessível. Se são frutas que eu consigo consumir com casca. Consumir com casca pra não perder as fibras. Se eu vou fazer um suco, né? Uma vitamina. Conseguir não coar melhor. Porque eu tô tendo as fibras. E ensinar as crianças desde muito cedo, né? A introduzir frutas na sua alimentação. Ok, pessoal? Uma boa tarde pra vocês. Agora eu vou deixar algumas tarefas pra vocês fazerem com relação às frutas. E até a nossa próxima aula. Que será sobre hortaliças. Um beijo. Boa tarde. E aí Obrigado.